e aí e aí e aí e aí e aí meus queridão tudo beleza com vocês sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal rádio a level a casa do playstation mas olha só mano vamos variar um pouquinho hoje e vamos falar de 3 5 na verdade talvez um pouquinho de play 4 e play 3 e de quebra até para suíte mas meu foco principal aqui vai ser o play 5 porque nós vamos falar de jogo de corrida vamos falar de acessório vamos falar de volante meu parceiro então antes a gente começar a falar sobre tudo isso aí porque eu recebi uma paradinha bem legal que eu acho que vocês vão curtir você curte aí simuladores de de corrida jogar e tal né então acho que vocês vão curtir bastante o tema aqui do vídeo hoje mas antes por favor deixa o like compartilhe se inscreva no canal aqui no rádio level e também passa no nosso outro canal play mania o link tá aqui embaixo conteúdo diferente mas vocês vão curtir também belê galera seguinte nós temos uma grande parceira aqui do canal que já colaborou várias vezes com a gente que é a brook brook acessório que é uma empresa se não me engano ela chinesa né e eles fazem acessórios incríveis aí tanto para consoles mais antigos quanto para consoles mais modernos inclusive já trouxe alguns aqui para vocês por exemplo né esse adaptador aqui wingman para ps3 permite você usar vários outros controles no ps3 e também né o o wingman do play 2 que também igualmente permite você usar vários outros controles do no ps2 ali para três para quatro Xbox vários controles Bluetooth e para mim esse cara aqui é o melhor adaptador que a gente tem para isso no ps2 né inclusive que ele tem uma USB aqui que expande ainda mais né as possibilidades e a brook ela vai sempre se renovando cara aí trazendo novidades dos seus acessórios né como eu disse para mim isso aqui é um dos melhores que tem né e eles tem um acessório muito bacana voltado para os jogos de corrida para os volantes que acontece às vezes você tá lá no play 3 comprou um volante pagou meio caro né aí o play o volante pode até ser que ele funcione no play 4 que tinha disso de funcionar em mais de uma geração mas aí chegou no play 5 lascou ele não funciona mais né e eu eu tenho o volante nessa pegada né eu tenho esse cara aqui é o drive ford GT e esse volante aqui pasmem ele é compatível com o playstation 2 meu parceiro só colocar na USB ali que dá para jogar agriturismo 4 3 e tal e vários outros jogos e ele também serve para o playstation 3 já no ps4 ele não funciona mais né e obviamente também não rola no play 5 então a forma da gente conseguiu usar esse carro aqui sem precisar comprar um outro volante que hoje já tá caro o volante mais novo hoje do PS5 da Logitech né que é compatível com o play 5 mais novo ele custa em torno de 2.500 a 3.000 reais isso sem o câmbio né o câmbio ainda vendido separadamente eu acho até um pouquinho zoado né e aí é obviamente como esse cara aqui para mim é compatível com o play 2 e o play 3 e vocês estão ligados que eu uso muito ainda o play 2 e o play 3 eu não quero me desfazer desse cara e eu não tenho espaço para comprar um outro volante para colocar aqui gostaria mas não tem o espaço né então os adaptadores aí é eles tem tudo para quebrar um galho para mim tá e hoje né justamente eu quero mostrar para vocês esse novo acessório aqui da Brook que é o resolution 2 e ele é compatível aí com o PS5 o PS4 o PS3 e o no Switch mano então volantes ali do play 3 e tal e não são compatíveis com o play 4 e 5 eu consigo usar e até no Switch mano infelizmente aqui nesse cara aqui o Xbox ficou de fora mas se não me engano posso estar enganado tá mas se não me engano o modelo primeiro resolution ele funciona talvez no Xbox One 360 tá no Xbox Series eu acho que não rola tá mas como é que o foco é mais no do Playstation eu vou focar aqui no Playstation mesmo tá galera eu vou abrir aqui o site da da Brook para mostrar para vocês o acessório né e a gente já vai abrir a caixinha aqui e dá uma conferida como eu falei inclusive galera tem um outro acessório tá eu vou até mostrar para vocês aqui que esse cara aqui é uma placa para controle arcade né e eu vou meio que montar um controle arcade não totalmente do zero mas eu vou montar um controle arcade com essa placa aqui mas isso aí vai ficar para um outro vídeo Ok tô abrindo aqui o site da Brook para a gente poder conferir aqui os acessórios e tudo mais tá galera inclusive ele já abriu aqui para mim o o wingman do PS2 que é muito bom e tem vários acessórios legais aqui galera vamos dar uma olhada aqui ó o resolution eu vencer esse aqui vamos lá tá obviamente os links estarão na descrição para vocês aí tanto do site quanto lugares para vocês comprarem tá e tá aqui o resolution é dois né e tem um aqui também né aqui foi que eu falei PS3 PS4 Xbox 360 e o Switch tá mas o que interessa para gente aqui é o o Resolution 2 curiosamente aqui tá falando que funciona também no Xbox mas enfim então tá aí né aqui ele já fala que é o PS5 PS4 PS3 Switch então a gente vai botar isso aí para funcionar e vamos jogar o Gran Turismo é eu ia falar 5 Gran Turismo 7 do PlayStation 5 com o volante do Prey 2 meu barrizeiro então vamos lá vamos voltar aqui para nossa câmera principal aliás vamos aqui de novo no site né aqui ele ele fala aqui que suporta os consoles PlayStation né o Switch e aqui tem a lista de compatibilidade temos aqui Fanatec Flash Fire GTR Rory Logitech né e a de Logitech Drive for GT que é o meu tá então pode ver que até controles ali controle arcade do Xbox dá para você usar no PlayStation cara essa que é a parada legal desse adaptador porque ele ele suporta uma acertada de marca e modelo diferente mano é muito louco isso até é o volante aqui do do Mario Kart mano dá para você usar no Play 5 tá ligado Logitech G25 G27 G29 esse aqui que é o mais novo né o G923 do PlayStation e tal né Momo Drive for GT Drive for Sport Pro né e cara tem muito volante que é compatível Trust Master tem vários isso que é legal que dá para você usar também entre as outras marcas isso é muito louco né então galera vamos lá vamos aqui para câmera eu vou abrir aqui a caixinha né vou nem virar a câmera vamos aqui mesmo que é uma caixinha pequena só deixa eu cortar aqui o o selinho né com a minha faca do unboxing vamos lá abrindo aqui puxando mais nada aqui na caixa ele vem também aqui desse jeitinho né é um adaptadorzinho grandinho até né mano olha só que bonitinho aqui para vocês detalhe ele tem uma luzinha ali um LED a gente vai ver ele tem um adesivinho aqui para você colar onde você quiser dentro aqui ainda tem um cabo tipo C né e tem um outro cabo aqui que vamos ver o que que é também é um cabo tipo C talvez precisa de dois cabos né e ele tem aqui galera tem um QR Code aqui que eu não sei exatamente se é para o manual ou se é um aplicativo eu vou escanear aqui esse QR Code vamos lá é um aplicativo tá aqui tô baixando ele para a Android provavelmente a gente deve gerenciar ele pelo aplicativo deve ser algo parecido com aquele adaptador da Resno que eu trouxe uns anos atrás né que também é um aplicativo que usa né mas vamos lá esse cara aqui galera ele é focado apenas em em volante para jogo de corrida tá então eu vou ver se eu acho um manualzinho aqui também vou abrir aqui o aplicativo já vamos colocar aqui permitir as paradas tudo galera eu ele tá tentando achar o dispositivo né ele deve funcionar aqui na via Bluetooth eu coloquei aqui o dispositivo no cabo e vou colocar aqui na USB frontal do Play 5 tá então vamos lá ele ligou tá apareceu aqui para mim é um íconezinho aqui vamos dar uma olhada no aplicativo eu vou ligar aqui o aplicativo na tela para vocês verem também olha tô aqui com o aplicativo já ele tá escaneando aqui o dispositivo deixa eu ver o sol e selection o feedback strength ele tem umas algumas coisinhas aqui olha já achou tá vamos só esperar ele terminar aqui de conectar vamos ver o que que vai acontecer tá pedindo educadamente para gente esperar então vamos esperar Beleza ele apareceu aqui vamos conectar vamos carregar aqui o sol e selection p4 p5 vamos abrir aqui para a gente colocar aqui play 3 p4 vamos colocar aqui no modo de play 5 e beleza tem mais algumas coisas vamos ver aqui é só idioma inglês e chinês vamos salvar aqui eu vou colocar eu consigo digitar o drive aqui aqui beleza e show de bola bom tá conectado tá funcionando imagino eu né eu vou conectar agora o volante ele já está na energia eu acho bom já liguei meu volante aqui dá para ver aquele aqui né vou pegar agora o Resolution e vou colocar a USB aqui ele tem duas USB cara isso aqui pode ser interessante não tenho certeza vou tentar me informar mas eu tô ligado aqui no AliExpress e até no Mercado Livre dá para encontrar uns câmbios separados via USB né se desse para colocar aqui seria muito interessante eu vou me informar tá e o volante ligou o jogo então vamos ver aqui como que ele vai funcionar dentro do jogo galera com o jogo aberto aqui já você vai apertar o botão PlayStation aqui do volante ele vai aparecer aqui para você poder logar tá você vai selecionar teu perfil beleza aí aqui no adaptadorzinho da Brook vou mudar minha câmera mais uma vez você vai aqui selecionar o console que você vai usar no meu caso aqui né ele tem uma opção ali console selection eu mudei aqui para o PlayStation 5 e 4 se não me engano dá para fazer também pelo aplicativo tá então beleza voltando aqui para o console agora agora vou negando meu Drive Forte GT do no Play 2 mano no Play 5 vamos abrir uma corrida aqui em qualquer eu ver circuitos mundiais e tamo aí correndo ó o volante funcionando de boasca aí alguma coisa aqui que a capa do jogo vamos aqui provavelmente eu tô com o carro errado né mas tá valendo e inclusive vale lembrar galera aqui lá no meu outro canal Playmania tô fazendo a série de Gran Turismo tá então eu tô jogando dois agora eu fiz 100% no jogo 1 do PlayStation 1 inclusive saiu o review aqui no canal tá bem legal do game e agora eu tô jogando o dois aí acabando dois vamos para o três quatro cinco seis e aí a gente espera chegar logo no set porque eu quero jogar bastante esse game aqui que tá muito show de bola cara no Play 5 aqui tá bonitaço game e agora eu vou poder jogar de volante vou consagrado sem precisar gastar três e esse pau no volante novo ó e esse volante aqui ele é bom tá ele tem 900 graus de movimentação ele tem força feedback que tá funcionando a força feedback ó é que você não sei se vai dar para vocês verem né mas ó o volante ó eu não tô mexendo no volante isso aqui o força de back ele vai respondendo ó provavelmente carro bateu agora e ele 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 fica um pouco mais duro de mexer dependendo da 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 do que tá acontecendo no jogo é ele começa a dar uma tremida também cara é muito da hora esse volante é muito da hora e obviamente os com os volantes mais modernos são melhores ainda quanto a ao câmbio galera o meu volante aqui ele só tem um câmbiozinho e tá perdi o controle do carro ele tá por causa voando ele tem só um câmbiozinho bem básico para colocar para cima para baixo né e é meio chato né mexendo não é tão legal né mas ele tem um câmbiozinho aqui eu normalmente jogo mais no automático porque eu não tenho essa habilidade toda aí não né mas cara é eu falei que eu ia ver informação e aqui ele fala que para usar né os acessórios com o pedal e o de shift que a a marcha eles sugerem que seja da mesma marca então aí no caso eu teria comprar o da da Logitech tal só que o problema que aquele da Logitech lá ele custa uns 400 conto tá aí ok né mas eu não sei se ele é USB né se ele não for USB aí complica eu acho que ele é tipo aquele serial que é tipo aquele aquele conector de controle antigo sabe tipo parece parece aquilo eu não sei o nome exato para mim é um acho que é serial né de 15 pontos 15 pinos uma coisa assim né não tenho certeza e aí se for não adianta né porque precisaria ser USB mas como eu falei tem uns é que você acha no AliExpress são bem massa mas são muito bem construídos de metal alumínio tal e tem uso no mercado livre também né aí daria para por aí tal né eu vou ver se de repente eu consigo pegar um um desses aí para para testar né tem uns que parece que funciona até com os Logitech mesmo tal aí seria legal né aí daria para jogar né com uma paradinha mais completa e cara tá funcionando perfeito mano perfeito pedal funcionando é só ficar devendo o câmbio né que eu não tenho um câmbio normal aqui né só tem esse que é para cima para baixo só para subir e descer a marcha né mas aí eu já não acho tão legal de usar cara o volante funcionando perfeito cara com força de back com tudo mano muito muito incrível mano muito incrível então aí galera para vocês que querem poder curtir os jogos nas plataformas antigas tem um volante aí antigo e não quer ter que gastar uma bala para comprar porque como disse galera esse volante aqui ele é bom ele não é um volante ruim ele para mim tem um problema só ele só tem um problema né é que ele é barulhento para caramba né não sei se é o caso de abrir e lubrificar passar um óleo e tal né mas ele é muito barulhento mas de resto cara ele tem praticamente todos os recursos que tem nos volantes de hoje em dia né ele tem 900 graus talvez os volantes modernos eles tenham mais né o grau ali maior e tal né mas cara ele tem todos os recursos tem botão PlayStation aqui no meio você apertar e tal ele vem para cá e tal né é a única coisa que eu acho que ele deixa um pouquinho desejar no câmbio né mas o câmbio de certa forma nos dos volantes atuais também não vem o câmbio né você tem que comprar a parte mas aí o Resolution tem duas USB né aqui para você ver tem duas aí na outra você coloca né o câmbio agora estamos aqui no segundo dia de gravação tava editando vídeo né e eu fui atrás do do câmbio tá o câmbio tá aqui os que eu falei que dava comprar no Mercado Livre AliExpress eles são bem legais que eles são bem aqui tem oito posições tá um câmbio bem legal EA USB né só que eu testei ele infelizmente não funcionou tá não não rolou esse cara que promete mais para PC mesmo para você poder jogar ali um Euro Truck Simulator tal alguma coisa assim do tipo né que os cara faz vários mods você pode visualizar caso caso você não tem um câmbio ali do do volante né isso aqui é mais ou menos uns 500 reais né peguei mas não funcionou aqui no adaptador mas quando for jogar pelo menos do PC ele vai funcionar tá mas infelizmente não rola como fala ali no site já do adaptador né para funcionar tem que ser da mesma fabricante tá só que infelizmente é eu não sei se tem é câmbio da Logitech que seja USB esse aqui é o da Logitech né eu peguei também da Logitech né só que aí como eu falei ele é um serialzinho ele não é SB esse aqui é o câmbio original da Logitech mesmo que acompanha demais volantes né então tá aí para vocês a informação completa vai lembrar novamente que o Resolution galera além da vantagem de aceitar muitos modelos de volante diferente de novo cara eu tô usando o volante de Play 2 cara esse volante que ele foi lançado na época do Play 2 ele é compatível com o Play 3 também mas ele funciona no Play 2 dá para jogar Gran Turismo 4 com ele sem adaptador só colocar na USB né inclusive eu já fiz vídeo sobre ele aqui no canal Drive for GT alguns anos atrás inclusive jogando Gran Turismo com ele e eu tô usando ele no Play 5 cara isso é muito surreal só que além de ele suportar vários modelos de volante ele também funciona tanto no Play 3 no Play 4 no Play 5 e até no Nintendo Switch cara então isso é muito louco porque um volante só um adaptador só você pode usar em vários lugares isso é muito muito louco galera sobre compatibilidade ela tem lá no site eu vou deixar o link na descrição e também vou deixar os links para compra beleza no mais galera espero que você gostar do vídeo eu curti demais eu mal posso esperar a hora de chegar no Gran Turismo 7 para poder jogar com esse cara aqui cara já tô pronto mas ainda a gente tem uma jornadinha aí tem que terminar o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 para chegar no 7 mas vamos que vamos não se esqueça de seguir as nossas lives lá no Play Mania né para você conferir essa jornada aí tá eu acho que eu tô mais ou menos quase na metade do Gran Turismo 2 mas tem muita coisa ainda pela frente eu espero que você gostar do vídeo não esqueça do de deixar o like compartilha escreva um forte abraço tudo de bom sim falou valeu e fui